No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu consegui me tornar um lua superior aqui no Demon Slayer Minecraft E eu também consegui uma demo arte muito roubada, então assiste o vídeo até o final e veja qual foi essa demo arte Beleza rapaziada, pro meu objetivo dar certo, eu tenho que derrotar o máximo de luas possível Mas ainda tá de dia, e isso é algo que vai me prejudicar muito Mas eu vou aproveitar e tomar todos esses sangues que eu tenho aqui E agora eu já vou procurar o bioma dos Onis, porque lá eu posso encontrar algum lua superior E eu acho que eu já encontrei esse bioma, é esse bioma aqui da frente que fica muito os Onis Agora é só esperar ficar de noite Rapaziada, já tá começando a ter umas tretas sinistras ali na frente Uou, eu posso derrotar ele Então toma, miserável tá aqui Vamos, eu ainda tenho poder de respiração, então isso é muito GG Boa, derrotei, virei um lua Pô, eu não sei se é superior ou inferior, mas eu sou um lua 6 Ali tem mais um, eu posso derrotar ele Ai, não contou pra mim Agora corre dessa anemia, meu Deus Tá, vamos soltar isso Tá, agora minha demo art me protege E eu fujo Tá, aqui tá tendo umas batalhas muito insanas Que eu acho que vai até matar o meu computador Meu Deus, olha isso Tá, é o doma, é o doma Boa, eu vou tentar derrotar esse doma Vai, ai Tá, ele é forte Mas eu tô na trocação sincera aqui com ele Nossa Vou dar a esparada de veneno Ai, ele travou Ai Meu Deus, ele é muito forte Ele é muito travador de PC Tá, daqui Tá, meu negócio tá atrapalhando ele ali Meu Jesus Que isso Vai lá, amigo Vai lá Tá, ele caiu Arrebenta ele Nossa Meu, o doma é muito forte Não Tá, foge Foge Vai Tá, tô regenerando firme aqui, véi Meu Deus Ah, essa daqui eu achei que eu iria de vala Cara, eu vou lá caçar o doma ainda Oh, aqui tem uma casa Não, não Meu Deus Ah, mas ele tá aqui na frente Boa casa, foi mal Tá, tô no empurradão sincero com a casa Ai Tá, a casa é muito forte Meu Jesus Tá, eu tô lutando contra muitas pessoas Mas eu tô aqui inteiro Nossa Tá, mas eu tô tancando Eu tô tancando Eu tô tancando Ah, não tô tancando muito, não Nossa A casa tá maluco, cara Ele tá muito bravo Meu Deus Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo Mas eu tô batendo muito aqui Oxi Eu derrotei alguém Será que foi a casa? Não, não foi A casa tá Oxi Que isso? Nossa A casa voltou Tá, galera Eu consegui derrotar algumas coisas Mas eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui Nossa, mas eu peguei a demo arte do a casa Meu Deus Que lindo Oxi Cara, o Muzan tá por aqui O Muzan tá por aqui O Muzan literalmente tá por aqui Cara, mas ali tem um doma Que tá muito lagado E eu vou tentar derrotar ele Com o que é Kijutsu do a casa? Tá, eu não sei usar Bom, mas eu tô batendo muito aqui no doma Nossa Meu Deus Tá explodindo tudo aqui Rapaziada, eu tô batendo sem entender nada Porque tá tudo sendo explodido Nem ouvindo eu tô, véi Oh, eu derrotei Eu derrotei o doma Eu derrotei o doma Ah, cara Que mentira Nossa, eu ganhei uma Kijutsu ainda Do doma, velho Ô, rapaziada Desculpa Aqui tá muita loucura Eu vou, tenho que ir embora daqui Eu consegui derrotar o doma e o a casa Que são o terceiro e o segundo a lua superior Desse jeito eu me tornei o segundo a lua superior Mas ainda assim eu não tô muito forte Então tem como eu pegar a demo art mais roubada de todas Então pra isso eu preciso ir até o Monte Sagiri Logo aqui na frente eu já consegui avistar o Monte Sagiri E é aqui que eu encontro essa demo art muito poderosa Cara, antes de tudo eu lembrei que eu preciso pegar um ferro Ó, o cara me atacando eles vão perder tudo em um ataque Bom, eu avisei Talvez por aqui eu encontre algum ferro Opa, já achei Isso daqui vai ser muito útil pra mim Beleza, fiz o que eu queria Agora só falta encontrar um certo alguém Bom, tá começando a escurecer Então talvez eu possa encontrar essa pessoa por aqui Já que já tá vindo Achei, 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 achei Rápido, rápido Não, você Ah, sério Nossa, por que você fez isso, cara? Nossa, agora Meu, que mentira Agora eu vou ter que encontrar outra daquela, véi Bom, mas pelo menos eu tô no bioma certo Ai, não, não me bate não Por favor, não me bate, não me bate Deixa eu só tentar Ai, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso Ah, galera, eu não consegui fazer o que eu queria Mas se eu conseguir pegar a demo art dela Vai ser muito útil pra mim Nossa senhora Tá É o coco chebo Ah, e aí, amigo Bora lutar Meu Deus, tá, ele é surreal de forte Meu Deus Nossa, ele tá me seguindo ainda Sai Sai daqui Mano, eu tô soltando o demo art E lutando contra ele Alguém? Não Ah, ele derrotou tudo Ele não para de me seguir Deixa eu ir em paz Ui Tá, se eu derrotar ele Eu vou ficar muito poderoso Mas ele é difícil Nossa, eu tô recebendo uma ajuda Tá, eu tenho que continuar comendo isso daqui Pra regenerar Para Nossa, ele é muito forte Meu Deus, eu vou ter que usar todas as demo art Que eu tenho Ui Ai Tá, preciso derrotar ele Rapaziada, eu não vou perder tempo lutando contra ele não, mano Eu vou ir embora daqui e soltar os bichos aqui, cara Nossa senhora Eu não sei o que aconteceu Mas eu tô derrotando todo mundo aqui Oxi Tá vindo pra cima de mim Ah, eu só queria essa demo art Boa Eu não tô tendo sorte mesmo, cara Eu tive uma ideia Eu posso negociar isso daqui Ali tem mais uma Talvez eu possa ter a sorte agora Por favor Vem Tá Eu realmente não tô com sorte Eu vou ter que conseguir isso negociando Cara, olha o Herbert ali Talvez ele possa ter o que eu tenho Eu tenho não, né O que eu quero Crazy Opa, Herbert O que que tava acontecendo, cara? Mano, cê tá Cê não tá vendo O Muzan Ele tá esbondando toda hora, véi Então, eu vi o Muzan Só que o problema é Tá, eu vou falar o problema, cara Cê tem uma demo art da Nesco? Não Eu não consigo pegar a da Nesco Quem tinha... Nossa, acho que o Valt tinha Eu não lembro do que tinha É, talvez o Valt Então, olha o que eu consegui Eita É forte? Poxa, olha a minha vida Eu não consegui ver sua vida, véi Quanto de vida cê tá? Mano, cê arrancou Sem zoeira Umas oito barras de vida Nossa, eu só tenho duas barras Não sobe mais Eu já sou a Lua Superior 2 Cê tá tomando sangue? Cê tem que tomar sangue, pô Ah, eu tô tomando alguns Mas alguns, tá Agora você veio no argumento Eu tô tomando Tem que tomar sangue pra vida subir Não tô necessária, não Mas eu tô tomando alguns Eu tenho Eu tenho umas onze barras de vida, mano Nossa Tu quase acabou com a minha vida Então, é tão forte assim essa daqui? É ridícula de forte Nossa, eu não sabia disso, não Achei que não era tão poderosa assim É porque, tipo, dizem que a da Nesco É a mais forte das demo art Eu queria testar Impossível ser mais forte que essa Impossível É sério? Só se ela dá hit kill Impossível, impossível É sério? Aham, não tô exagerando É sério Cê acha que foi muito forte isso? Mano, eu tava com a vida cheia Cê não tem ideia Tanto de barra de vidro que eu tenho Cê me deixou com duas barras Nossa, cara Bom Tipo, dois Se eu continuasse no seu raio de ataque Eu ia morrer É sério? Certeza, certeza Certeza Nossa, então essa daqui é bem forte mesmo Eu consegui derrotando a casa A casa, né? É só que... Eu tenho essa daqui também, ó É, porque eu matei ele também Ah, do Dolma Aham Não, calma aí Eu não sei como funciona não, mas... Olha isso Tem vários ataques, né, do Dolma, ó Caraca Ah, do Acasa também, uai Ah, do Acasa também Do Acasa também Só que eu achei a do Dolma um pouquinho mais bonita Olha isso Ah, é, do Dolma é bonitinha Só que nossa, do Acasa é muito forte, véi Assustei É mesmo? É, deve ser a mais zica de todas, né, mano? Deixa eu sustar aqui Eu consegui Nossa Fica à vontade Tá, ela é bem forte Ó, mas o Inosuke aqui tá tankando forte, hein? Nossa, quanto de vida ele tá? Não é possível, mano Tem alguma coisa errada comigo, então Não, é Nossa, corre, o Inosuke tá muito forte Vamos aí Vai lá, me salva, me salva, me salva, me salva Boa! Cara, eu vou tentar falar com o Valt, então Pô, e eu tenho uma ideia também O que você acha de logo, logo nós ir caçar o Muzan? A gente deve, né? Porque ele tá dando mole, uai É, ele tá dando muito mole Eu acho que já tá na hora de nós ir caçar ele, né? Aham Quando eu vi ele pela primeira vez Eu tava lá pro lado do lobby Aí eu vim aqui no monte que você tava Nessa montanha aqui Aham, no Motosagiri E ele tava aqui de novo Aham, no Motosagiri Ele tava lá de novo, aham Nossa Opa Chegou quem eu precisava E aí, Valt? É isso mesmo É, quem você precisava, como assim? Então, Valt, a parada é o seguinte Eu quero te perguntar se você tem a Demoart da Nesco Cara, eu tinha dois Demoart de duas Pro Ebert Que ele é um Nii, então É, também vai chover Tá, eu não precisa Ah, deu um da Nesco Tá, você troca pelo quê? Não! Por isso você tá fazendo isso? Desculpa você querer Tá, pelo que você troca? Isso aqui Não, eu quero só a da Nesco Ah, o que você tem? Eu tenho a respiração das chamas Tenho a da água Eu tenho a do trovão Eu tenho a do inseto A do vento E a do ouro A do ouro? Como assim? É uma proibida, tá Mas essa daqui não tá à venda Olha aqui, ó Ah, eu tenho uma Nesco Eu tenho uma Nesco Eu tenho uma Nesco Cara, eu tenho todas essas Que tu falou, Cris Tenho todas Menos essa do ouro Eu tenho uma que você não tem, Valt Aham Valt, eu tenho uma que você não tem Aham Tá Volta essa pra minha coleção Aham Valeu, patroca? Obrigado Valeu, mano Ô, Ebert Eu posso testar agora, Ebert? Não, eu tô convidando Eu posso testar você então, Valt? Mas pera, é uma Demoart É uma Demoart Mas acho que ela só funciona em Onis, cara É, Demo Que tu tá usando? É, porque eu sou do Valt superior 2 Valt superior 2? Peraí Ah, a espada brilhou O que você fez? É, eu faço as espadas brilhar Por isso que eu queria Olha aqui, ó Posso? Vai, usa aí Ah, vai, tenta Pronto Ai, você só me deu dano mesmo Me bate aqui Me bate, então Bom, eu queria ela pra transformar em todas Na respiração Tipo aquela que fica vermelha Encantada, tá ligado? Tinha vermelha, né? Aham Então, é comigo É com essa Demoart aqui Deixa eu ver se assim vai Será que é a da Lua Humana? Vai Usa de novo Usa É, eu tenho que bater Bate em mim Deixa eu tentar assim Foi? Não foi não Bom, é de alguma forma Eu sei que funciona Acho que só funciona com o humano É, por uma vez Talvez só funcione com o humano Mas essa daqui É por isso que ela é a melhor Demoart Porque ela faz todas as espadas Ficar, tipo, mais forte É, mas você não explicou É uma Demoart Como você usa ela? Eu te falei Eu sou Lua Superior 2 É, mas por que você virou Onis? Pra conseguir essa Demoart Pra ficar mais forte Ah, pro meio dos Hashia, né? Pra ajudar a gente, né? É, por isso que eu tô derrotando os Luas Eu derrotei o Lua Eu derrotei dois superior Derrotei o Lua 2 e o Lua 3 Pra pegar, pra ficar forte Exato Por isso, pra mim tudo bem É Quer fazer uma batalha comigo, Valt? Já que você é um Hashia Fazer o quê? Uma batalha Pode ser Bora Bora, respeita o Andamort Isso aí é sacanagem Você quer participar, Everton? Eu não, tô de boa Vai, quando você... Então, Everton é o juiz, pode ser? Beleza, beleza Eu vou ser o juiz Beleza, tô a contar 1, 2, 3, valendo Vai pra longe, Everton E aí, Valt? Ô, Andamort é forte, hein? Dá muito dano? Beleza Bom Um pouco Nossa Dois coração O Crazy tá quase me enganando Nossa E aí, Valt? Crazy, você vai? Eu dou dano? Deu nada de dano Nada de dano? Aham Quase nada É sério? Deixa eu ver Vai, bate de novo E aí? Ah, agora foi Agora foi Agora eu senti Sentiu mesmo? Pode ir? Agora eu senti, mano Dá 5 barras Aham, pode ir Vai Ah, ele já voltou atacando Nossa, chega, chega, chega Você já voltou atacando, seu doido Calma aí Desculpa Foi safo Caramba, mano O cara aí é totalmente contra as regras De um duelo, velho Esperou virar as costas e babo Então, velho Bom Mas você conseguiu me ajudar Porque eu precisava disso daqui, Valt Não foi muito de jeito, mano Agora calma aí, gente Calma aí, gente Calma aí, gente A gente fica aqui batendo um no outro Mas a gente sabe que o nosso inimigo Não é um entre o outro, né, velho Então É quem tá spawnando toda hora Você já viu, Valt? O quê? Sério que você não viu? O Muzan Ele tá spawnando toda hora Ah, eu vi ele hoje Se spawnou pra mim Então, eu posso chamar vocês agora? Reunião Sim O que vocês acham de amanhã Caçar o Muzan? Mano, mais que certo, né? A gente deve Eu apoio você, Valt Perfeito Cara, derrotar o Muzan É um plano perfeito Então, tá bom A gente se encontra aqui amanhã E hoje é o dia da gente pegar o máximo de recursos possível Pode ser? Pode ser Eu já vou em busca dos meus sangues Então, beleza, então Falou, rapaziada E vou pra mais Falou E foi desse jeito que eu consegui A Demo Art mais forte de todas E me tornei um Lua, rapaziada